Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer a famosa aquafaba que revolucionou a vida dos veganos, né? Que a gente sabe que a aquafaba hoje substitui a clara de ovo, né? Que a gente, que nós veganos não podemos usar. Então vejo a receita agora e daqui a pouco eu volto pra gente conversar sobre a aquafaba. Para fazer a aquafaba vamos precisar de 1 xícara de grão de bico, 4 xícaras de água para o cozimento do grão de bico. É importante saber que 1 xícara de grão de bico, após ficar de molho durante 8 horas, aumenta de volume rendendo 2 xícaras. Coloque 1 xícara de grão de bico em uma vasilha. Deixe os grãos de molho por no mínimo 8 horas. Após completar o tempo em que os grãos ficaram de molho, jogue fora a água. Aquela 1 xícara de grão de bico aumentou seu volume e após ficar de molho, deu origem a 2 xícaras de grão de bico. Coloque as 2 xícaras de grão de bico em uma panela e adicione 4 xícaras de água. Tampe a panela e cozinhe em fogo alto durante 30 a 40 minutos até os grãos estarem cozidos. Se cozinhar os grãos em panela de pressão, basta cozinhá-los por 20 minutos. Após atingir o tempo de cozimento, desligue o fogo e espere esfriar. Em seguida, despeje o grão de bico com a água do cozimento em um pote com tampa e guarde na geladeira até o dia seguinte. No dia seguinte, com o auxílio de uma peneira, peneire o grão de bico, recolhendo o líquido amarelado e viscoso com a textura de clara de ovo. Este líquido é a aquafaba. Para o cozimento de 2 xícaras de grão de bico, o rendimento deve ser de 1 xícara de aquafaba. Caso dê mais de 1 xícara, leve a aquafaba novamente ao fogo até reduzi-la a 1 xícara. Para obter uma textura semelhante à clara de ovo batida em neve, basta bater a aquafaba na batedeira, na velocidade alta e bater bem até obter o resultado desejado. Tem que ter paciência, pois leva alguns minutos para começar a formar espuma. E depois, a tão esperada clara vegana em neve. Viram como é que faz aquafaba? Eu achei bem interessante, mas o que eu percebi é que ela não é tão fácil quanto parece. Mas eu queria ensinar para vocês, porque eu sei que é muito importante para os veganos aprenderem a usar aquafaba, porque tem uma série de receitas que a gente precisa usar clara de ovo e aquafaba substitui. E agora, o que eu achei bacana é que batendo na batedeira, ela fica parecendo uma clara de ovo realmente em neve. Vocês viram ali no vídeo, né? Na parte que eu mostro, batendo, logo que bate, sem açúcar, sem nada, ela fica parecendo clara em neve mesmo. Então, você pode fazer uma série de receitas que você precise usar uma clara de ovo batida em neve. Você pode substituir pela aquafaba. Além desse vídeo ensinando a fazer aquafaba, eu também fiz mais dois vídeos. O da farinha de grão de bico e o do omelete de grão de bico. Deixei um link aqui na descrição. Tanto para os vídeos, como também para as receitas. Todas as receitas que eu estou ensinando, sempre tem a versão no blog Lion Vegan, se vocês quiserem imprimir, tá? Então, deixei link aqui na descrição. Olha que vocês vão ver uns links interessantes que tem tudo a ver com grão de bico, porque essa aquafaba, ela faz parte da série de vídeos que eu estou fazendo, ensinando receitas com a base de grão de bico, tá bom? Então, olhe aqui na descrição que vocês vão ver uns links bem interessantes para outros vídeos que ensinam receitas a base de grão de bico. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho